As pessoas se perguntam, né, o que sobra além da aula de educação física na escola? Tudo! Tem muita coisa, né? Então desde trabalho com academia, que talvez seja o mais óbvio, até coisas menos óbvias como analista de desempenho em determinada equipe, trabalho com ginástica laboral. O cara vai trabalhar numa empresa para garantir que os funcionários não... Não tem problemas de tendinite, aqueles problemas relacionados à atividade e à ocupação deles. Sim. A grande maioria das pessoas que, por exemplo, imaginaria prestar um vestibular ou curso de educação física às vezes não imaginaria que é exercício físico e função cognitiva, né? Então eu vou ver a influência da capacidade física física e do nível habitual de atividade física, então quantos minutos, a intensidade que a pessoa faz o exercício físico na semana, por exemplo. Qual que é a influência disso na cognição da pessoa? Na... No que eu falo função cognitiva é memória, atenção... É... E a gente vai traçar um paralelo com doenças doenças neurodegenerativas, por exemplo. Então, é ver se, por exemplo, quem tem um nível menor de... de nível habitual de atividade física na semana, por exemplo, uma capacidade física menor em termos de função respiratória, capacidade respiratória ou capacidade de força global, tem um... Menos integridade no... os vasos sanguíneos no tecido cerebral, é... O desempenho em... Em atividade nos testes de memória e assim a gente consegue traçar uma hipótese, né? Que é um cross-section, então a gente... O objetivo aqui... Então vocês têm uma... parceria com medicina, provavelmente, também, né? É... Esse é o objetivo, né? Na graduação, minha atuação foi principalmente com psicologia do esporte e hoje é com fisiologia. é... E acho que o meu projeto é um pouco... Reflexo dessa mistura. É... Eu trabalho com monitoramento do treinamento, então... basicamente, no processo de treinamento, a gente tem aquilo que a comissão técnica propõe para os atletas, né? O treinador fala... você tem que fazer isso e isso e aquilo, nessa quantidade, nessa intensidade, é... e cada atleta vai responder de uma maneira, é... Cada organismo responde de um jeito, é... inclusive psicologicamente, a gente esquece isso. E... como é que os atletas respondem. Então a gente tenta... é... fazer uma... uma visão geral do processo, então com a informação do que o treinador propõe, como o... o atleta percebe aquilo e como isso impacta na saúde dele, no bem-estar dele, na percepção que ele tem sobre o que ele tá fazendo e... mais importante, pro esporte de alto rendimento, que é o desempenho. Então... qual que é a relação disso tudo com desempenho? E aí, pra isso, a gente se serve da psicologia, então... tem coleta de dados psicométricos, então o atleta vai responder... ah, o treino hoje foi muito difícil, ok, a gente registra. É... tem as variáveis... é... bioquímicas, né? os biomarcadores. Então... o que que isso impacta no sangue do atleta, como isso muda o consumo de oxigênio do atleta. É... e aí a gente tenta juntar tudo isso pra entender como é esse processo. e aí... e aí... e aí... e aí...